Toda sexta-feira você confere o quadro Alerta Geek. Hoje o assunto é a obra O Guia do Mochileiro das Galáxias. Saudações mochileiros e mochileiras, sejam bem-vindos a mais um Alerta Geek, o quadro onde exploramos o universo da cultura pop geek, como filmes, séries, animações, games, quadrinhos e muito mais. Hoje nós vamos falar qual é a relação entre toalhas, robôs tristes, galáxias e o número 42. Hoje vamos falar sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias e também sobre o Dia do Orgulho Geek. Então não esquece a sua toalha, pega o seu guia, coloca o dedão para cima e vem comigo. O Guia do Mochileiro das Galáxias começou como uma série de rádio na BBC em 1978 e foi criado por Douglas Adams. O sucesso foi tão grande que a história se expandiu para uma série de livros, uma série de TV, jogos, quadrinhos e um filme em 2005. Douglas Adams, além de ser um excelente escritor, tinha um senso de humor muito forte. Ele combina ciência, filosofia e comédia de uma maneira única, criando uma narrativa que cativou e continua a cativar leitores de todas as idades ao redor do mundo. Mas afinal, o que é o Guia do Mochileiro das Galáxias? Como o autor costumava chamar, a trilogia de 5 acompanha as aventuras de Arthur Dent, um terráqueo que, após a destruição da Terra para dar lugar a uma via expressa hiperespacial, viaja pelo espaço com seu amigo Ford Prefect, que claramente não é desse planeta, mas sim um pesquisador do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ao saírem do planeta Terra após pedir carona para uma nave, Arthur e Ford encontram personagens peculiares, como o Zeifold Bibelbox, o presidente da galáxia que tem duas cabeças e três braços, Trisha McMillian, a única sobrevivente humana além do Arthur, e Marvin, um robô paranoide triste. Todos acabam se reunindo na Coração de Ouro, uma nave roubada pelo presidente da galáxia. Uma das ideias centrais do Guia é a famosa pergunta fundamental da vida, do universo e tudo mais. Após ser questionado, um supercomputador chamado Pensador Profundo passou quase oito milhões de anos processando a resposta. Quando finalmente revelou o resultado, a resposta era surpreendentemente simples, 42. A pergunta certa para essa resposta não existe no livro. Ela precisa ser calculada por um novo supercomputador, que é o planeta Terra. Outro elemento curioso desse universo é o peixe Babel, uma pequena criatura que, ao ser inserida no ouvido, permite que você entenda qualquer idioma do universo. Esse conceito, além de útil na narrativa, é uma crítica bem-humorada às barreiras da comunicação. Bom, eu meio que tive uma ideia de a gente... Ai! Alguém viu isso? Viu o quê? O que foi? É... nada. Não, não. Nada. Minha imaginação. Outro elemento fundamental para o mochileiro é a sua toalha. No universo de Adams, a toalha é descrita como um dos itens mais úteis que um mochileiro pode ter. Ela pode ser utilizada como agasalho, num combate corpo a corpo, como uma vela de barco e, se ainda estiver limpa, dá até para se enxugar. A partir daí, foi criado o Dia da Toalha, que é celebrado em 25 de maio, quando os fãs carregam suas toalhas em homenagem ao autor e à série. E a primeira vez que isso aconteceu foi em 2001, após o falecimento do Douglas Adams. Também por isso, o Dia do Orgulho Geek é comemorado em 25 de maio e conhecido com o Dia da Toalha. Essa data celebra a cultura geek em todas as suas formas, desde ficção científica à fantasia, até quadrinhos e videogames. É um dia para todos nós mostrarmos nosso orgulho por sermos geeks. Em 2005, tivemos um filme adaptando o primeiro livro, e que trouxe a série para uma nova geração. O papel principal de Arthur Dent foi interpretado por Marty Freeman, também conhecido como Bilbo de O Hobbit, e o filme foi dirigido por Gat Jennings. Na versão dublada, a voz do Guia foi feita pelo ator brasileiro José Wilker, adicionando um toque especial para os fãs brasileiros. A mensagem final do Guia é clara. Não entre em pânico e saiba sempre onde está a sua toalha. Esse conselho simples e profundo reúne a filosofia de Adams sobre a vida e o universo, oferecendo uma visão relaxada e divertida sobre os desafios do dia a dia. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, a resposta é 42. Não entre em pânico e até o próximo Alerta Guia.